Saudações, bem-vindo ao Beste Estevam, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de The Messenger pra você. E estamos na Floresta dos Bambus? A Floresta dos Bambus? Mais uma messa aqui. E essa aqui é o que é pra fazer. É tranquilo, de boa. Ah não, confundi o bicho. Eu sigo em toda a Dombogama, não sei porquê. A música é maneiríssima, cara. Se joga em um, tem sempre uma boa música. Ui, o cara gordo cai. Deve dar pra ser emmagado com essa porra. Olha isso aqui, velho. 67. Não dá pra nada. Tá, agora tem uns bicho com asa. Hum... Vou chegar aí. Vamos lá. Nossa. Acabado. Os bosses conseguem ser mais fáceis do que... Os bosses, não, os mobs, mas os bosses. Ah, deu mole. Caoca, eu dei esse mole. Consegue ser mais fácil do que jogar alguns mobs. Porra. Que coisinha complicada, hein. Que coisinha complicada, né. O que é isso? E aí... Porra, tô sendo surrado por esse bicho. Tá, eu tenho que fazer isso. Aí é foda. Eu sou muito ruim com essa aqui do Double Jumper. Não, eu demoro muito pra apertar o X, peraí. Foi. Ah, cara, vai tomar no seu... Morrer. É. Onde é que eu vou voltar? Porque eu não... Ah, não. Peguei um sim, peguei um sim. Não, 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 não. Não. Vou jogar uma shuriken nele. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum, isso vai demorar muito. Hum... Porra, aqui não tem mais dessas porra, não. Eu sou muito ruim com esse Double Jump do jogo. Caraca. Ah, filha da puta, isso aqui vem por baixo. Caraca. Isso, caraca. Isso. E ai. Vai depender passar. Ah, não, 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 não. É, ai. Não, não, não. Porque ele dá dano pra cacete. Mas, não é. Cristal gigante! Aqui parece que é de algum lugar. Ah, algum lugar que eu deixei passar provavelmente. Bom, não sei. Eu realmente não sei usar esse double jump pro jogo. Ok. Só que é a buquê. Eu acho que eu tenho o suficiente pra melhorar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu acho. Ou a 250. Não lembro. Acho que é 50. 320. Eu fiz o quadrado, né? Eu comprei esse e esse. Eu não sei quando eu vou nadar de novo, mas é sempre uma merda. Não. Muito obrigado, senhor mago. Não, cadê? Não. Cadê? Não. Cadê? Queira. Meu sombra. Eu não posso me faça por um desobres. Aqui é o que eu preciso. Eu não sei. Tenta. É o que eu faço. Tenta. Um loot eu quero, tanto coisa. Ué? Ah, tá. Meu ponto vermelho, eu sei que era na cabeça. Coincidentemente, aquelas que eu matei, o ponto vermelho estava bem próximo à cabeça. Vai para lá em cima. Tchau, tchau. 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 Ah não, peraí. Porra, chato nessa parte. Porra, chato nisso aqui. Na moral, sinceramente chato nisso aqui. Não, cara. Olha esse capetinho me roubando. Não é ele. Porra, caô. Me lembro que eu errei essa porra. Porra! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estranho esse silêncio, né? É, boys, com certeza. Pelo menos eu acho. Não. 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 Só passando. Só passando. Tá bom. Não. 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 Tá bom. Tidinha o skin. Falta de atenção é uma merda. Libertas do skin. Tem as pericolhas de acelerar. Cidinha grudas. Blutas. Tidinha grudas de aumento. Tidinha grudas de aumento. Tem um jeito de aumentar a minha... Capacidade de. Ah. Entrou. Segura de menos o que estelar. De coisas, né? Mesmo na panela. Ai, quase ele. Nossa, essa eu fiquei com a ficha. Caraca, que loucura isso aqui. É, né? E eu não vou tentar pegar aquela ali, não. Nossa, voltei pra caralho. Porra, eu apertei de novo, cara. Que loucura. Mas eu vou tentar pegar aquela ali. Porra, apertei de novo, cara. Que loucura. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, sai. Ah, eu volto quando eu consegui passar. Nossa, tá difícil. Voltei de onde eu tava. Nem tentei pegar aquelas porra. Coisa do corteiro fantástico aqui. Parece, né? Tenta, eu vou passar pra lá. Tenta, eu vou arriscar. Vai jogar perto da sua mãe. Tenta, eu vou passar pra lá. Tenta, eu vou passar pra lá. Eita, acho que vai ser perigoso. Eita, acho que vai ser perigoso. Acho que aquele bicho é o único que tem que morrer com um... Nossa! 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 Desce! Bora! Fui! 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 Porra! Parque volta, né? Mas agora tem coisa pra melhorar, com certeza, isso aqui, tá com o traje planador, aperte X, caso aqui pra mim é o quadrado, eu tô planando com o traje planador para atacar para baixo, não, Ah, legal, o que é quanto? Sim, quanto, pega esse aqui, vai, uma hora a gente vai conseguir de novo, não, só isso, muito obrigado. Ah, legal, o que legal, o que legal, o que legal? Puts, caraca, que incrível! Puts, Opa, consegui bater. Ah, legal. Cadê os bosses? Cadê os bosses? Cadê os bosses? Vamos ver. O ruim dele, pra mim, é aquele duro na parede do nada. Isso não tem McMan. Ele quandoむ, vai assustar a Spider-Man. Não tem, não tem. Vamos ver? Não, não tem. O ruim dele, pra mim, é aquele duro na parede do nada. Isso me enche um pouco o saco. Toma aí, cara. Errado. Nossa! Não me engano. Então... Tá mais demorado ficar todos. 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 Tá mais demorado ficar. Tá. Ah não. Ele levanta o outro primeiro. Passo pra cá. Porra de novo o mesmo movimento. Passo pra cá. Passo pra cá. Agora ele tá bolado. Antes ele tava dando mais mole. Só que eu fui burro. Por caso eu fui apressado. Deixa eu esperar ele levantar. Tá, bora vai. Hum, não. Tá, perdi a chance. Porra. Ah, quase sim. Não. Agora eu tô com medo. Porra, aí é foda. Tá. Hum. De novo. Tá. Esse checkpoint ali é justamente pro boss. Esse aqui é difícil. Até o momento tá sendo mais difícil. Quer dizer, é, foi mais difícil. O outro eu não sabia porque eu ainda não sabia jogar direito. Aquele homem planta lá esquisito. Bom, vamos lá. Foi a oportunidade de derrubar prozema. Fácil vai partir. Gostar. Feito. Tá, eu vou ter que ver. Tại. Vá, é, é. Tomei. Bora, cara! Tá. Ok. Ah, de novo. Ok. Tá, perdi a chance. Ok. 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 Tá começando a pelar muito. Ok. 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 Estou estudando de novo, é, aparentemente eu fui iludido. Já volto novamente. Ah, é, já volto. Derrotei, finalmente. Ai, caraca, morri pra caramba pra esse bicho. Até o momento é o boss mais difícil que a gente já enfrentou. Tipo, valeu por destruir meu golem. Foi uma pergunta? Bom, você atacou primeiro. No que você está falando, eu estou cavando essas cavernas há séculos. E você chegou batendo do nada. Ih, não foi assim. Foi sim. Não foi. Quer saber? É justo. Eu entendo que você pode ter imaginado que eu era uma ameaça. Acho que meus instintos de sobrevivência agiram muito depressa. Eu entendo, tá tudo bem. Olha, desculpa por ter destruído seu golem, tá bom? Não se preocupe. É sério? Desculpa. Tá tudo bem, foi o erro honesto. Então, como eu faço para sair daqui? Ah, deixa eu te ajudar. O vento para você. Boa sorte. Deixa eu ajustar. Ah, ajustar. O vento para você. Boa sorte na sua missão. Opa. Valeu, cara de luz. Sei lá que porra de um bicho é isso. Aparentemente, depois que você quebra os outros na porrada, a galera fica amiga sua. Tadinho. Deu um pouco de pena dele. Bantanol dos... Não consegui ler. Bom. Mais um mapa. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso eu não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.